O governador Eduardo Leite anunciou nesta semana a criação do programa Energia Forte no Campo. A iniciativa vai garantir cerca de 20 milhões de reais para melhorar as redes de distribuição de energia elétrica. Assinado em cerimônia no Palácio Piratini, o decreto garantirá, já a partir do mês de outubro, que produtores rurais, através de cooperativas, acessem crédito para investir na complementação de fases elétricas, substituição de postes de madeira por de concreto, instalação de transformadores, modernização de sistemas, adequação dos níveis de tensão e ainda a qualificação do atendimento do consumidor rural. O Rio Grande do Sul tem cerca de 500 mil propriedades rurais eletrificadas, No primeiro momento, estão previstos investimentos para transformar em trifásica 364 quilômetros de rede de distribuição. 11 milhões serão por meio de financiamento do BRDE, 4 milhões serão destinados pelo governo do Estado, 3 milhões virão de cooperativas e 2 milhões de prefeituras. O governador acredita que o benefício será importante na produtividade do principal setor do Estado. Em reconhecimento da qualidade dos nossos empreendedores do campo, daquela força que a gente já vê da produção agrícola do Estado, que nós estamos fazendo um aporte de recursos do orçamento do Estado para, em parceria com as prefeituras, com as cooperativas, com os próprios produtores, a partir dos financiamentos nessa rede que se articulou aqui, viabilizar um programa que leve energia com mais qualidade, com mais força, para que possam colocar os equipamentos que vão ajudar a aumentar a sua produtividade.